Bora galera, bora galera, iniciando um vídeo aqui galera, Sniper B12, estamos aqui no barreiro aqui para esperar Jureti, aí como é que está aqui ó, meu parceiro caçador Brasil já está ficando por ali, vai pegar essa aguazinha aí ó, e eu estou indo ali para frente, galera nós estamos em um barreiro, vamos ficar os dois aqui, ele vai ficar na represa do barreiro aqui, eu vou ali para uma revença que tem na parede, o ponto dele aqui parece que está filé demais, eu estou indo ali para frente, vamos pegar a revença, para quem não sabe o que é revença, é um vazamento que tem atrás da parede, atrás da parede do açude, acompanha o vídeo aí, deixa o like, se inscreve, estamos juntos, bora para mais uma aventura aí, topada, é o meu parceiro caçador Brasil, acabei de chegar aqui no ponto que eu vou ficar, vai estar top demais, e aí é o meu parceiro caçador Brasil, o que é isso? é o que eu vou ficar, Se torna. Se torna. Se torna. Os guia-se lá. Os guia-se. Os guia-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 um aqui, duro de zona grande, a outra tá ali, no finalzinho da parede ali, eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar minhas coisas, vou juntar minhas coisas e vou pegar ela lá, beleza? sabe, cai longe procura aqui galera, quando eu achar eu mostro vocês, aí galera achei aqui ó, eu vi de lá, ela tinha baixado para cá aí ó, onde foi que ela caiu aí ó, achei, mais um aí ó, pronto galera, encerrando aí ó, as duas aí que eu efeto o disparo, a outra saiu chumbeada, chumbeada, meu parceiro caçador Brasil conseguiu uma também, chumbeada, esse Snipe V12, aí o baleada galera, a gente chama chumbeada, mas tá aí, o resultado aí, consegui duas, era para ter sido as três aí, mas não deu certo, o sonho começaram a me acuar lá, mas tá bom, valeu, tamo junto, deixa o like, se inscreve, valeu meu parceiro, valeu, valeu Snipe V12, até a próxima galera!